Eu vou deixar ela brigar Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carra, bicho, eu não quero mais Ela passa o dia inteiro tentando me achar Não aguento o bip, bip do meu celular Quanto mais eu fujo dela e não lhe dou moral Mas ela enche de recado a minha caixa postal Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carra, bicho, eu não quero mais Chego em casa e já começa o meu pesadelo Aparece uma matraca, fala pelos cotovelo Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carra, bicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carra, bicho, eu não quero mais Chego em casa e já começa o meu pesadelo Aparece uma matraca, fala pelos cotovelo Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carra, bicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carra, bicho, eu não quero mais